Eu sei que tem um cara aqui E eu vou dar uma facada nele Chupa essa faca, amigo Eu até inventei uma canção A canção da facada na cara Que na verdade não é na cara, é no pescoço Vamos lá, galera, vamos Meter a faca no pescoço do amigo Mentira, não amigo não, tá?